E olha, o homem apontado como responsável pela morte de duas mulheres em uma propriedade rural em Rio Preto, em abril do ano passado, vai a júri popular. A decisão foi divulgada pelo Tribunal de Justiça. De acordo com a Polícia Civil, Josimar Batista Prado, de 29 anos, estaria embriagado e morava perto da propriedade onde as vítimas foram encontradas mortas. Ele teria invadido o imóvel e agredido Clarice Costa, de 59 anos, com uma barra de ferro. A cunhada da vítima, que era Eliana Costa, de 56, ouviu os gritos de socorro e tentou ajudar, mas também foi morta. Josimar fugiu e, em seguida, acionou a polícia para informar sobre a morte das mulheres que foram encontradas sem vida, com ferimentos na cabeça. O suspeito foi preso, na época, 20 dias depois do crime. Nossa produção não conseguiu contato com o advogado do réu. Na decisão, a Justiça negou ao acusado o direito de recorrer da decisão em liberdade. O júri ainda não tem data definida.